Olá, queridos professores da Escola Bíblica, me chamo Thais, estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui com vocês, trazendo subsídios, dicas, para a nossa lição de juniores, para a classe de juniores, nesse primeiro trimestre de 2018. Nós utilizamos a revista da CPAD e o tema da nossa lição nesse trimestre é os amigos de Jesus. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar a lição de número 8, que tem por título o amigo querido. Então, nós vamos estar trazendo para vocês algumas dicas de visuais, algumas atividades extras, além daquelas que a nossa lição já nos traz, já nos dá esses subsídios para estar aplicando em sala com os nossos alunos. O texto bíblico da nossa lição se encontra em João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. Essa é a terceira lição de uma sequência que fala sobre a família de Maria, Marta e Lázaro. Hoje, nós encerramos com a história sobre a ressurreição de Lázaro e essa história se encontra no livro de João. O objetivo da nossa lição é reconhecer que Jesus se importa com o nosso sofrimento e tem poder sobre a morte. Então, é esse o nosso objetivo nessa lição, explicar aos nossos alunos que Jesus se importa com o nosso sofrimento, que Ele está conosco nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de vitória, mas também quando nós estamos passando por momentos difíceis, por doenças, por tribulações. Então, esse é o objetivo da nossa lição de hoje. Reconhecer que Jesus se importa com o nosso sofrimento e tem poder sobre a morte. Como introdução da nossa aula, eu deixo aqui a dica se você quiser enfeitar a sua sala, preparando ela para receber os seus alunos. Não sei se você tem uma sala específica só para a sua classe de juniores. Se você tiver, eu acredito que seria bem legal você fazer essa decoração. Você pode utilizar papel craft, amassa ele bem para ele ficar com o aspecto da caverna, do túmulo de Lázaro. Então, você pode estar colando esse papel craft todo na sua sala por fora. Na porta, você pode estar colocando uma cartolina cinza, algumas cartolinas cinza, representando ali a pedra que foi retirada. Ou você pode também montar um cenário assim dentro da sua sala para poder estar explicando aos seus alunos. É legal também que você, se você tem a possibilidade de levar algum EVA ou TNT, o TNT seria melhor, um TNT branco, em faixas compridas, estar enrolando no seu corpo quando você estiver contando a história, ou até mesmo enrolar os seus alunos já no início da aula ou do decorrer das suas atividades. São dicas bem legais que você pode estar utilizando para que eles gravem melhor, para que eles marquem melhor essa história da ressurreição de Lázaro. A nossa lição nos traz um versículo para a parte do memorizando. Esse versículo a gente sempre tem como objetivo não decorá-lo, não fazer com que as crianças apenas decorem esse versículo, mas que realmente elas memorizem. É essa já a função do nosso memorizando, que elas realmente memorizem esse versículo, entendam o que esse versículo quer trazer para nós, o que ele quer nos ensinar. E o versículo do nosso memorizando está em João, no capítulo 11, e o versículo 25, que nos diz, Então Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então esse é o versículo do nosso memorizando. A primeira dica que nós trouxemos é a mesma que a lição nos traz como subsídios. O que é profitaís? É você confeccionar algumas bíblias. A minha eu fiz, imprimi um papel A4 normal, e coloquei uma cartolina atrás para ela ficar um pouquinho mais firme. Você vai confeccionar o versículo dividido em seis partes, então você vai precisar de seis bíblias. Eu coloquei um palitinho de picolé, para ficar um pouquinho mais fácil o manuseio dos alunos. E você vai precisar pedir para que eles se coloquem em fila na frente, você precisa de seis alunos. Se a sua classe estiver um pouco menos, faça a quantidade de bíblias conforme a quantidade de alunos que você tem. Você tem a possibilidade de dividir o versículo em mais que seis partes, pode dividir em oito, dez, até doze partes você pode dividir. Então faça conforme a quantidade de alunos que você tem em classe. Então você coloca esses seis alunos na frente dos outros colegas, e você vai estar repetindo com eles algumas vezes a parte do memorizando, vai estar explicando para eles a essência desse versículo, o que esse versículo quer dizer. E depois que você perceber que eles já estão mais familiarizados com o versículo, já memorizaram uma boa parte dele, você pede para um dos alunos virar a placa para trás, e aí algum aluno da equipe, ou apenas um colega deles, pode tentar falar qual é a frase que está faltando, no versículo. Depois que eles estiverem bem familiarizados, você pode misturar as bíblias, misturar os colegas, e pedir para que eles vão virando de um a um, e poder colocar o versículo em ordem. Então essa é uma dica que a nossa listrão nos traz como subsídio. A segunda delas, eu confeccionei aqui, eu tentei achar uma caixinha cinza, mas eu não consegui. Eu tinha em casa essa caixinha branca, era uma caixinha de sapato, e eu pintei ela com canetão preto, representando aqui como se fosse uma pedra, uma pedra grande, e dentro eu imprimi o versículo dividido em 12 partes. Então como que você vai proceder para essa atividade? Você pode estar utilizando fita durex, fita crepe, o que você tiver aí na sua casa à disposição, e você vai estar pegando cada parte desse versículo, colocando misturado aqui dentro da caixa, coloca os seus alunos em círculo na sala, para que você possa fazer essa atividade, pode colocar um hino para eles, e a caixa vai passando, de aluno por aluno. Quando você gritar, retire a pedra, aí a pessoa que está com a caixa vai abrir, vai retirar uma parte do versículo, e vai precisar ir até o quadro, e colocar no lugar certo dessa palavra onde está faltando. Então já antecipadamente você coloca lá no seu quadro, os 12 risquinhos no quadro, para eles conseguirem preencher certinho, e eles vão pegar cada pedra e colocar no quadro, ou no visual que você tem à disposição, para estar preenchendo o versículo na ordem correta. Essa também é uma ideia que você pode estar utilizando para a parte do memorizando. Para a hora da história, você pode estar utilizando, eu trouxe aqui três opções de cenários, que você pode estar confeccionando para apresentar aos seus alunos na hora da história. Como a gente sabe, quando a gente utiliza materiais visuais, as crianças gravam muito mais, elas entendem mais fácil a história, do que apenas a gente ler a lição, apenas falar, contando apenas com palavras, a história bíblica. É muito interessante que você confeccione algum desses materiais, ou o material que você tem disponível em casa. O primeiro deles que eu trouxe, são, eu confeccionei aqui, três bonequinhos, você pode estar fazendo ele com um rolinho de papel higiênico, eu não consegui guardar a tempo, quatro rolinhos, mas você pode estar fazendo, o meu eu confeccionei com uma cartolina, com uma gramatura 220, que ela é um pouquinho mais firme, você pode estar confeccionando também com cartolina, os bonequinhos, então eu fiz Jesus, Marta e Maria, e Lázaro, eu enrolei ele com aquela fitinha de cetim, ou você pode enrolar com essa fitinha de plástico também, que foi a que eu utilizei. Não prendi ela, não amarrei, porque no decorrer da história, quando você for contar que Lázaro ressuscitou, ele saiu para fora, depois as mulheres tiraram as suas ataduras, os panos, então você pode estar retirando essas fitas, para demonstrar realmente na história o que aconteceu. Então, esse é o primeiro visual, eu fiz também aqui uma caverna, confeccionei ela apenas com palitos de picolé, depois lá no nosso pdf, no nosso site, vai ter bem certinho, passo a passo, de como você montar essa caverna, aqui nessa parte da frente, aqui atrás é só palito de picolé, e na frente eu imprimi a mesma imagem, que eu utilizei no memorizando, eu imprimi ela, e recordei para ficar com uma parte da frente, porque aí na hora que você for contar, que Jesus pediu para que removessem a pedra, essa parte da frente precisa estar solta, então você pode fazer ela um pouquinho maior do que a caixa, para que ela possa ficar apoiada, e depois você possa estar retirando a pedra, quando Jesus dá esta ordem, na hora da história. Uma segunda opção, que você pode estar trazendo para os seus alunos, é uma tv, é uma tv de histórias bíblicas, eu confeccionei a minha, com uma caixa de papelão de amaciante, então ela está bem cheirosinha, então é uma caixa de papelão normal, encapei ela com cartolina preta, aqui em cima eu coloquei dois palitinhos de churrasco, apenas pintei ele com canetão preto, e aqui do lado eu não consegui encontrar um rolinho de papelão desse tamanho, e nem dessa espessura. Então eu peguei duas cartulinas brancas, enrolei elas bem apertadinhas, colei com cola quente para ela ficar bem firme, e aí depois eu imprimi essas imagens, em uma gráfica, para fazer esse visual eu gastei em torno de 12 reais, foi 10 reais com as impressões das imagens, e uns 2 reais para as cartulinas, para encapar e fazer esses dois rolinhos, então você vai gastar em torno de 10 a 12 reais, depende de como é o valor na sua cidade, mas é um visual que você posteriormente pode estar usando em outras atividades, em outras histórias, porque você pode estar trocando essas imagens aqui de dentro. É um visual bem legal, nessa fase os nossos juniores gostam muito de televisão, o celular, então tudo que chama a atenção deles nesta área, é muito legal para você estar apresentando para eles. Como funciona a TV? Então tem seis imagens aqui dentro, depois lá no nosso PDF eu vou deixar também disponível, já essas imagens para impressão, para vocês. Eu imprimi elas no tamanho de uma folha A3, que ela fica um pouco maior que a folha A4. Colei uma embaixo da outra, e depois é só você encaixar nos rolinhos, também vou deixar ela passo a passo, de como você pode fazer. E aí conforme você vai contando a história para os seus alunos, você vai girando a TV, e vai falando que Jesus recebeu a notícia, de que Lázaro estava doente, você vai contando a história para eles, e vai passando as imagens, conforme você for ministrando a hora da história para eles, se você quer fazer alguma atividade, parar em alguma imagem específica, explicar melhor para eles, e assim você vai passando, e esse é um visual bem bacana, que você pode estar utilizando com eles, e que você não vai gastar muito, e pode reutilizá-lo em outras aulas. Se você não tem a possibilidade, ou talvez o tempo hábil para confeccionar esses materiais, eu também trouxe a opção, uma opção bem simples, que eu utilizei novamente palito de picolé, e retalhos de EVA, e cartolina que eu tinha em casa. Então, como a gente sempre fala, utilize os materiais que você tem disponível, não é necessário que você compre todos os materiais, aqui a gente traz várias dicas, por exemplo, agora para a hora da história, foram três visuais diferentes, então escolha um, utilize materiais que você tem em casa, deixe a sua criatividade florescer. Então, aqui, para esses visuais, eu confeccionei com palitinho de picolé, com retalhos de EVA, então fiz Jesus novamente, Maria, Marta e Lázaro. O Lázaro, eu coloquei aqui fita crepe em volta dele, ele ficou um pouquinho grudentinho, até uma ideia legal, que depois que eu encerrei de preparar esse material, eu estava pensando em passar para vocês, é que atrás dos outros bonecos, você também coloque fita crepe, e você pode estar imprimindo uma imagem de fundo, com uma caverna, ou algum cenário qualquer, para você estar colando esses bonequinhos no visual, e estar contando a história para os seus juniores. É uma ideia bem legal também, é simples, é rápido, eu demorei, no máximo, 10 minutos para fazer, porque é só colar os palitos com cola quente, para ficar um pouquinho mais fixo, recortar a cabecinha de cartolina, e colocar a fita crepe. Então, é bem rapidinho. Uma opção também, você pode estar confeccionando esses bonecos, para dar de brinde para os seus alunos, no final da aula, você pode confeccionar um boneco desse, de palitinho, com fita crepe, e colocar aqui do ladinho, o versículo do nosso memorizando, para que eles levem de lembrancinha para casa, e ter lá sempre a disposição, talvez colar na geladeira, no seu quarto, em algum quadro, para eles sempre terem lá, esse visual, e sempre estarem relembrando, essa nossa história de hoje. Então, esses são os visuais, que eu trouxe como ideia, para a sua hora da história, qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco, porém, lá no nosso PDF, vai estar bem certinho, as fotos mais próximas dos materiais, para que você possa ver os detalhes, tirar as suas dúvidas, e ver o passo a passo, de todas as confecções. Como subsídio de atividade extra, a nossa lição, ela já nos traz, em torno de três, ou a quatro atividades, na lição, para os alunos estarem respondendo, preenchendo, porém, eu acho bem interessante, que você deixe essas atividades, como tarefa de casa, para durante a semana, eles estarem fazendo essas lições, estarem relembrando a história, estarem relembrando o momento, que você passou com eles, neste domingo, ou durante a semana, na sua escola bíblica, e que você coloque, em sala de aula, algumas atividades extras. A nossa lição, ela nos traz, né, a boa ideia, porém, eu trouxe também, duas, duas atividades, que você pode estar fazendo com eles. Eu confeccionei aqui, várias plaquinhas, com as letras A, B e C. Fiz elas coloridas, para ficar um pouquinho mais chamativo, para eles, novamente, com cartolina, com palitinho de churrasco, bem rápido, bem fácil e prático, de você estar confeccionando, e como vai funcionar essa atividade. Você pode levar algumas perguntas prontas, já para eles, né, com as respostas já certinhas, para você estar respondendo eles também. Você pode separar a sua turma em duplas, em equipes, como você achar melhor, dentro da realidade da sua classe, da quantidade de alunos que você tem. Então, você pode estar, por exemplo, falando dez perguntas, fazendo dez perguntas para eles, e cada equipe que responder a pergunta certa, a letra certa, ganha um ponto, ganha um bombom, um bis, então, é sempre bom você estar levando alguma recompensa. Como vocês sabem, eu sempre falo do bis, né, o bis é um, é um, é uma recompensa muito legal, porque eles podem estar dividindo com os colegas. Por exemplo, a primeira pergunta que você pode fazer, qual era o nome das irmãs de Lázaro? Letra A, Maria e Marta, letra B, Rebeca e Isabel, ou letra C, Marta e Débora? Aí, eles vão levantar a plaquinha, na letra que eles acham que é a resposta correta. se as duas equipes pontuarem, as duas equipes acertarem a resposta, você dá um ponto para cada um. E assim por diante, você pode estar fazendo as perguntas. Por exemplo, a número dois, quantos dias Lázaro ficou morto? Dois, seis, ou quatro? Então, aí por diante, você pode estar fazendo as perguntas, e aí eles levantam a plaquinha da letra que eles acham que é a resposta correta. É uma atividade legal, como vocês sabem, os nossos júniores são muito competitivos, e tudo aquilo que, é uma competição, como o tio Ronaldo já falou em outras aulas, que seja uma competição saudável, mas que a gente sabe que eles são nesta área de jogos, brincadeiras, eles gostam muito, então é muito interessante que você traga isso para as suas aulas. Outra opção também que você pode estar trazendo, é as mesmas perguntas dessa primeira atividade, porém na mesma caixinha que você pode, você pode utilizar a mesma caixinha que você, que você utilizou lá no início, na parte do memorizando, e você pode confeccionar, eu peguei aqui algumas pedrinhas, e você pode estar colocando na pedrinha, algumas perguntas. Eu colei aqui na pedrinha, o papelzinho com uma pergunta, por exemplo, qual é o versículo do nosso memorizando? Então, quem responder primeiro, qual é o versículo completo do nosso memorizando, não vale eles falarem partes, qual é o versículo completo do nosso memorizando, ganha um ponto, ganha um brinde, você vê o que fica melhor para a sua classe. Então, você coloca várias pedrinhas com várias perguntas aqui dentro, você pode chacoalhar, novamente fazer o círculo, como você achar melhor, estar chacoalhando a caixa e realmente falar, retire a pedra e responda a pergunta. Então, eles podem estar fazendo também essa atividade, depois que você contar a história, eles já estiverem familiarizados com a parte da história. como lembrancinha, para que eles possam levar para casa, estarem relembrando da parte da história, você pode estar confeccionando, eu utilizei novamente a mesma imagem da pedra, lá da parte do memorizando, do visual da caverna, porém, eu fiz ele um pouquinho menor, e escrevi o nosso versículo do memorizando. Então, Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, 25. Então, é uma opção de lembrancinha, se você quiser, você pode imprimir em papel cartão, que fica um pouquinho mais firme, um pouquinho mais duro, e também, outra opção que você pode estar fazendo, como eu falei lá no início, é o palitinho de picolé, representando o Lázaro, com as fitas crepes e o versículo do lado. É uma opção também de lembrancinha, que você pode estar fazendo para eles, levarem para casa, estarem sempre relembrando, a nossa história de hoje. Enfim, professores, hoje nós encerramos a nossa aula, trouxemos esses subsídios, essas dicas, para contribuir na sua aula, para que a sua aula seja enriquecida. Nós sabemos que, já tivemos retorno de vários professores aqui, que assistem o nosso canal, que nos mandam fotos, vídeos, isso é muito legal, muito gratificante. Depois que você produzir os seus materiais, tira uma fotinho, mande para nós o nosso e-mail, ou no contato que está lá no PDF, isso é muito gratificante, nós vamos estar divulgando também, para os outros professores. Eu espero que você tenha feito bom proveito, desta aula, que essas dicas e subsídios, sejam realmente, utilizados na sua sala de aula, e que você consiga transmitir aos juniores, o objetivo da nossa lição de hoje, contar essa história realmente linda, que Deus realmente se importa, com o nosso sofrimento, e que Ele tem poder sobre a morte. Amém? Eu agradeço a sua presença, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, para que quando uma nova aula esteja no YouTube, o YouTube já te avisa, quando essa aula já está disponível para assistir. Então, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, e não se esqueça de entrar no nosso site, www.eb.blumenau.com.br, para estar pegando o PDF da aula completa, com todas as fotos, e passo a passo da confecção de cada material. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e sua classe. Deus abençoe, e até a próxima. Música 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 Música